Vamos trabalhar agora com uma oficina usando sucata, mas eu queria voltar um pouquinho naquela oficina de pigmentos naturais, carvão, tinta de solo. Bem, aquela oficina tem aquele objetivo bem específico para sensibilizar, aproximar a criança da natureza, certo? Bem, olha só, a gente espera que esse contato, essa aproximação mude alguns comportamentos a longo prazo, médio prazo das crianças. E, por exemplo, redução de lixo, mas infelizmente não tem como reduzir todo o lixo, né? Hoje a nossa vida é bem prática, a gente compra muita coisa embalada e a gente tem o dilema das embalagens, né? Elaine, olha só, aqui a gente tem diversas embalagens do dia a dia da criança, né? Então, por exemplo, iogurte, o leite fermentado, o leite longa vida, leite em pó, então isso faz parte do dia a dia da criança e geralmente vai pro lixo, né? Então, são embalagens que as crianças podem juntar em casa, trazer pra escola e na escola isso pode ser feito trabalhando instrumentos, brinquedos, porta-coisas, como, por exemplo, a gente tá utilizando aqui o porta-pincel e várias, tá? Então, eu queria propor que a gente fizesse algumas aqui envolvendo mais instrumento, tá? Ótimo. O instrumento é importante, a musicalização, né? A gente já falou sobre isso também e são coisas muito simples, fáceis das crianças fazerem.